Abertura 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 Não me posso queixar Na pátria à boca fracuda Cheia de mar, mas é quebra-mar Com tantos perigos à minha vida Com tantos medos e sobressaltos Que eu já vou aos chaves E que eu vou de fugir Sem contar as pastagens contínuas Por saber-lhe o escravo, a senhora Sabia-lhe se ela também é tão sedutora Foi de casa, foi de casa Foi de casa, sim, senhora A vida não era de Lisboa O mar das águas ardendo Do domínio do céu A folha do barra ver A arraia dela e vai manuxa ao lento De vir ao arco da manuxa ao mar De vir ao arco na curva da morte E olha a minha sorte E olha o meu azar Depois do barco virado Grandou-se os segredos A salvação dos aflitos Escola, mata, garra, que me chora Reza embora-se cá, pai, que te abala Reza, tremei, reza e eu não São ouro, são todos São ouro, agora Aquilo é uma cruz de Tardónia Aquilo é um contrato que é eterno Aqui é um retrato do inferno Vai ao fundo Oh, fundo, afontes, estou Vai ao fundo, senhor Que vida não era de Lisboa Converse e sustentação dos aflitos Música Me dizia como era Cristo 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 Me dizia como era Cristo